São muitos os que descem do norte, nos motores de álcool, com seus sonhos de açúcar. E antes do dia abrir os olhos, se embrenham nos dentes do canavial. São os que cortam as pernas da cana, para fazer andar as usinas do sul. Mas como pode ser doce esse caldo? Quem bebe do bagaço de gente, que a cana mói e o patrão espreme? Quanto pesa a vida do trabalhador, na balança do mercado? Por que vira guarimbo e corta a cana? Quase. A minha vinda a guarimbo é porque o estado do Maranhão oferece esse trabalho para a gente, de se destacar fora do Maranhão, porque o Maranhão é uma cidade que tem mais pouco trabalho do que o estado de São Paulo. Você poderia ter ido para qualquer lugar no Brasil e ter procurado trabalho. O que você vê para São Paulo cortar cana? Primeiro lugar é o seguinte, um é que o estudo que a gente não tem, né? Adequado, né? Para poder procurar um lugar como o outro do Maranhão, né? O cara que tem emprego no segundo grau, né? Tem que ter estudo, a gente não tem, né? Estudo, mas o cara assina o nome. Nós sabemos que as usinas se beneficiam dessa mão de obra barata, tá? Porque se for fazer, né? Na ponta do lápis, né? Quanto custa uma colheitadeira de cana? Quanto de óleo diesel se gasta? Quanto essa colheitadeira consegue produzir? Essa mão de obra que vem do Nordeste, que vem do Vale do Jequitinhonha, é uma mão de obra bem-vinda para essa produção da cana, do álcool, do etanol e, sobretudo, né? Do rio de dinheiro que pode estar correndo por aí. Alguns até pregam que esse tipo de trabalho vai ter que ser eliminado um dia, mas do outro lado nós pensamos com relação à questão social, porque hoje é o setor que mais emprega no estado de São Paulo, a gente hoje convivemos, vivemos num mar de cana e não tem uma outra atividade a não ser a roça, a não ser o quarto de cana. E, infelizmente, esse tipo de serviço jamais vai deixar de oferecer risco e jamais vai deixar de ser um serviço pesado. Dá para andar para a gente subir vivendo, né? A gente vai contra o controle, tem que ter o controle, né? Porque se a gente não abrir a mão também não dá para fazer esse pé, né? Tem que controlar, porque a gente tem que pagar o aluguel do barraco, tem uma força, tem o supermercado, tem uma farmácia, né? Tem uma roupa para as crianças, para o colégio, tem que sair tudo dali, né? Tudo aqui é o salário que eu ganho. O cara tem que encarar que o negócio é muito fácil. Você sai quatro horas, cinco horas, retorna a vez já cinco horas de novo ou quatro horas do barraco de novo. Isso é serviço de todo santo dia você enfrentar a vida desse jeito. Da quinta é a safra. No tempo da cana queimada, o cara sendo uma cana boa, né? Aí o cara puxa para a energia, né? Aí você quer puxar para aumentar a produção, né? Aí você, posso saber, quando dá de tarde você está com o carro batido, né? O cara vem para casa, vem mesmo, vem mesmo. Chega em casa, mete um banho, o cara aburraça ruim, né? Aí é assim. É porque se você não puxar para você, você não chega com o pagamento bom. Então você tem que puxar para a energia, para o final do mês, chegar com o pagamento ruim, um pagamento mais ou menos, né? Os que moram nas cidades, eles acabam ocupando as casas, os barracos que ficam escondidos. Casas de fundo de quintal, em condições não favoráveis. Acabam morando em dois cômodos. Um cômodo em que tem as coisas da cozinha e no outro cômodo que tem a cama. Aqui é o quarto que nós dormi. Aqui dorme um menino maior, aí eu pego aquele colchão ali, boto aqui, dorme as duas meninas. Aí no chão ali, ó. Aí aqui eu durmo mais ele e outro menino. E outro menino, nós três. Quantas pessoas nesse quarto? São seis. E ali é o banheiro, né? O banheirozinho ali. Vocês nem chuveiro tem aí, né? Tem não. Tem chuveiro não. Tem só aquele canal aí, de qual ela liga, né? Aí banha nele. Não tem chuveiro não. Tô imaginando agora que quando chegar o tempo do frio, aqui faz frio, né? Aí tem que ter um chuveiro quente, né? Mas a gente vai para o danciar, conseguir arrumar isso aí para mudar isso. É, o trabalho é pesado, não é fácil. Quem vir para cá e dizer, pensar que vem cortacando, o trabalho ser fácil, fique lá que não é fácil. Serviço é duro. Não tem moleza. Então essa lucratividade, toda essa expansão dentro do setor, está concentrada só na mão do usineiro. Mas tem milhões de trabalhadores que estão envolvidos nessa cadeia que infelizmente vivem de miséria. No dia que ele morreu, ele cortou 16 toneladas de cana. Foram 36 anos derrubando cana no interior de São Paulo, junto com o esposo Antônio. Dona Mayildes já havia perdido uma das vistas num acidente enquanto trabalhava. E mesmo enxergando o mundo pela metade, precisou continuar. Nada recebeu da empresa. Ela é uma das 20 viúvas que nessa região, nos últimos 4 anos, perderam seus maridos no trabalho exaustivo dos canaviais. Por que a senhora acha que um usineiro quer que um trabalhador corte tanta cana por dia? Ah, porque é para dar lucro para eles. Eu acho que é lucro, porque os cortadores de cana, eles terminam a safra, eles recebem aquele acertinho e não tem nada. Os usineiros, quando terminam a safra, eles compram a máquina, eles compram o caminhão, eles compram a fazenda, eles arrendam outra fazenda, sempre tendo. São as duas únicas lembranças que a senhora tem dele? Eu tenho dele, eu tenho dois graus. Por que o resto? O resto já era caneleira, sapatão, mochila, isso aí já foi tudo jogado fora. São muitos os casos de pessoas que chegam ao INSS por conta do trabalho insalubre dos canaviais aqui na região? Na nossa região, uma média é 30%. 30% dos trabalhadores dos canaviais apresentam problema de saúde? Problema de saúde. E precisam recorrer ao INSS? Precisam recorrer porque a pessoa não tem condições do trabalho para cortar a cana. Quanto anos trabalhou cortando cana? 23 anos. 23 anos cortando cana? Cortando cana. 23 anos. Só de registro eu tenho, 23 anos. O senhor conhece o caso do seu Adão Avelino de Jesus de Guariba que trabalhava no Engenho Moreno e que está desde agosto sem receber o benefício? Conheço. Eu tenho pressão alta. O médico me deitou na cama, tem a hernia de disco. Agora veio o resultado do exame, deu a piné grave. Eu tenho isso aqui que quis operar, foi cana. Eu não consigo dormir, né? Meu coração franqueou. Eu tenho que usar um aparelho. O aparelho é em torno de 3 mil a 3 mil e 800 reais. As receitas estão aqui, o médico de bicicleta está aqui, o médico de coração está aqui. Essa quantidade de remédio é tudo que tu toma? Tudo que eu tomo. Então tem muitos casos de pessoas aqui na região que deveriam estar recebendo benefício por conta de não terem condições de trabalhar e o INSS não libera esse benefício? Sim, tem sim. Tem casos sim, muitos casos. Enquanto isso a pessoa não recebe. Fica sem comer? Fica sem comer, não tem outro jeito. Porque a gente percebe que muitos deles, o máximo é 15 safras, 18 safras. Essas pessoas já se encontram sem condições nenhum de exercer qualquer atividade na área rural. A empresa não está interessada em resolver a tua casa? Porque ele é interessado, se ela tivesse interessado, né? Ela resolvia, né? O que a cana te deu? Ah, você sabe que eu tenho arrependimento porque eu cortei cana. Porque não é fácil o cara arrumar nada cortando cana, viu? É uma doença. Não é eu sozinho, né? Não tem muitos aí. Da minha época, é pouco se tá sadi. Viu?